Então adeus, vou-me deitar. Vais deitar? Tu não é agora acordado, já vais dormir outra vez. Não sou assim. É que eu tive uma ideia bestial para um sonho. Que ideia que foi? Aí tu pensas que eu te vou contar, é que não vale copiar o sonho dos outros. Para o meu sonho é o mesmo sonho que o teu. Então, mas é que se tu entrares no meu sonho, deixa-te ter graça, não achas? Como é que tu no teu sono e no teu sonho escolhes as imagens que tu queres? Tu és muito estúpido, palavra de honra. Eu levo o telecomando comigo. Eu levo o telecomando comigo. Olha lá, que sonho é que a Hidalec foi ter, sabes? Eu é que sei. Eu não sei, mas olha, aquilo que eu estou para aqui a ver... É capaz de ensinhar com o Leonardo DiCaprio. Ah, é? Ainda bem que eu não alinei no sonho dela, que eu não sou nenhum marica. Não sei se é que é um homem como nós, quando tem que sonhar, assim como a mulher, que seja com a Sofia à Paris. Não, não é, não é, não é. Sabes que eu vi uma altura, que eu sonhava todas as noites que estava ao telefone com ela. E depois, e depois? Depois perdi o número de telefone. Mas olha, assim, dormir é uma coisa boa. É muita boa, muita boa. Só é pena que a gente está a dormir e nem dá por isso, não é? É um desperdício, o desperdício. O melhor tempo do nosso sonho, nós estamos a dormir, não é um desperdício. Nós até curtíamos mais a dormir, se tivéssemos acordados, quando estamos a dormir. Se tivéssemos acordados, melhor estávamos a dormir, se tivéssemos a absorver-se, também. O que eu sou é que esta conversa não tem graça nenhuma, e é estúpida como ao caralho, se eu já estou cheio de sono. Como é que isso, vou ali até o ginásio, fazer os meus exercícios matinais, ok? Ah, e a que horas é que és que te acorda? Se há coisas que eu não gosto de brincar, é que é ginástica. A ginástica, para mim, é sagrada, ok? Vou-me ali a tirar às flexões. Quantas flexões é que já faço? Cem? Cinquenta? Dito cinco? Quinze? Não aguentas dê? Cinco. Quanto? Duas! Parabéns! Já faço duas flexões seguidas. Duas seguidas, mas com intervalo de meia hora. Brumando... 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 Berto... Brumando... Brumando... Pois é, é melhor voltarem noutra altura, porque ele está a fazer ginástica de manutenção. Mas que barulho é esse? Vocês terão... ter um porco... Pula lá dentro. Aquilo é o barulho da bicicleta. Gripou. Desculpa, mas aquilo não é gripado. Aquilo dá a sensação que está qualquer pessoa a dormir. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Olha, olha. Não mexe nem uma palhinha. Ah, pois não, não mexe. Aquilo é ginástica do interior. Ah, já sei. É yoga. É ginástica para a alma. É que é o sítio onde ele tem mais músculo. Ah, senhora. Para, se estou para aí com o yoga, importa, se eu vou ver o quê? Não, ah, senhora. Ah, senhor de Nunes. Senhor de Nunes. Ah, é porque os clientes, a noite, a ginástica, a ginástica. Ah, São Luís, adoro por aí. Vá, pão, sim, claro. Não tem nada disso. Traca-me por vá, vá. Vá, vá. Vá, 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 tirar a mãozinha daí. Ah, então como é que estão os passarinhos? Estão bem? A dona Ludmilla está contente com o noivo que eu lhe arranjei? Eu estou contentíssima. O senhor, o senhor Berta arranjou-me um noivo maravilhoso. Ele ser muito meiguinho, ser muito pequeninho, ser muito respeitador. Por acaso, isso é eu até gostar quem fosse menos respeitador. Me dumila, me dumila. Olha que o nosso casamento é só de conveniência. É só para a mina não ir lá para a Rússia e ter que levar um tiro da máfia. Ah, oh, vá, vá. Vá, vá. Eu só quero que a gente casar. Porque depois da gente casar, uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra. Uma coisa vai, outra coisa vem. E a gente assim até pode ser que a gente tenha um filho. Fico sabendo que isso de um filho comigo só se for em vítreo. Ou em berpo. Ou em peixe. Ou em isso. Mas em vá, vá, é que de certeza não dá. Oh, Indalete, eu já ter dito a você que eu não querer casar de vestido branco. Eu já não ser virgem, mulher. A menina precipitosa, ah? Mesmo antes do casamento, me esperou. Oh, Indalete, eu não diré com isso. Indalete, eu já casei cinco vezes. Tive cinco maridos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, percebe? Perdeu a virgindade cinco vezes? Oh, meu Deus, que inferno, que inferno. Fora os ameaços, Indalete. Mas, então, tem que acontecer uma coisa, ah? Huberto teve um ataque de generosidade. Pôs aqui um chequezinho que dá para comprar dez vestidos de noiva. Indalete, filha, eu só precisar de um vestido. Pois. Então, é para si. Nove são para mim. Oh, velha-me São Francisco da Xixi. Bem, pois, pois, senhor de Nunes, eu fico muito feliz por ter aceito ser o nosso padrinho de casamento. Oh, senhor, não tem nada que agradecer. Então, fui eu que meti nesta alhada. Ah, pois foi, pois foi. Mas, depois do casório, vai, vai. Vai cada um para o seu lado. Acho que bem, acho que bem. Não quero que há mais confusões. Isso é de homem, é de homem. Isso é bem feito, senhora, cada um para o seu lado. Sabe que, oh, oh, senhor Bavá, nós agora, como vamos entrar mais na intimidade, não é verdade? Ai, ai, acha que sim? Não, não, não. O que eu queria dizer, para que a senhora entenda, é que já que vamos ser vizinhos, não é verdade? Podemos falar mais, o dia de alugar. O que é que o senhor Bavá faz na vida? Pôs? Eu, eu, não, o menos possível, é claro. É que há dos meus. Ah, sabe, Bavá, sabe, Bertinho? Sabe, eu acho que nós cada vez temos mais coisas em comum. Tá, é, a minha opinião é, é, temos o quê, desculpa, temos o quê, o quê? Temos muitas coisas em comum. O caraças é que temos, não, 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 não tenho nada em comum consigo, sabe? Ai, ai, é claro que temos, todos diferentes, todos iguais, todos diferentes, todos iguais. Mas cada um no seu cantinho, está a perceber? Neste caso, cada um no seu sofá. Você está a ver que eu não tenho nada a ver consigo, nadinha, percebe? Ah, já percebi tudo, já percebi tudo. Ah, tem medo que esta coisa de ser gay se pegue, não é? Pois fico sabendo que é capaz de se pegar. Olha, não está a ver os vidros, olha os vidros a passarem de um lado para o outro. Eu já lhe disse que eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou desses, está a perceber? Eu não sou o que o senhor está a pensar. Ah, fico descansado, fico descansado, porque assim não faz o meu género. Ai, ainda bem, graças a Deus. E qual é o seu género, posso saber? O meu género, o meu género está-se mesmo a ver, o meu género é assim, assim, estilo guarda-fato. E eu sou de que género, mais ou menos? O seu género, apesar de ter assim muita arrumação, para mim o seu género é assim, estilo, estilo, estilo pichiché. Eu já vi que o meu amigo está, quer dizer, está dentro desta coisa dos móveis. Claro que estou, então é a minha profissão, não é? Os móveis são a minha vida. Também é minha. Não diga. É a minha profissão, não pense em outras coisas. Espera aí, espera aí, agora é que eu estou... Não me diga que você é que eu, o de Nunes, dos móveis de Nunes. Exatamente. Antiguidades modernas, bem recicladas, bom estilo e bom preço. Então eu, eu sou o vacancy, dos móveis vacancy. Ah, modernices antigas, mau estilo e mau preço. Quem diria, quem diria que nós tínhamos os dois o mesmo ramo? Do ramo, do ramo, do ramo, do ramo, calma aí. Ai, mas ainda bem, ainda bem, ainda bem que o meu Carlinhos está fora. O Carlinhos está fora? O Carlinhos está fora. Quem é o seu Carlinhos? Quem é o meu Carlinhos? Todo mundo sabe quem é o meu Carlinhos. O meu Carlinhos, então, o meu Carlinhos é o meu guarda-fato. Ah, é alguém ligado aos móveis, portanto. Ligado aos móveis? Não, ele trabalha nas demolições e, além disso, é campeão de luta grega ou romana. Ah, é um bruto, mas é muito sensível, muito sensível. Imagina, imagina, imagina. Ah, mas se eu descobrisse, se eu descobrisse que eu ia casar... Ah, mas o que é que ele fazia, ó senhor? O que é que fazia? Então, o Berto, por acaso, nunca visitou aquelas ruínas de Conímbrica? Ah, então não visitei, então foi ele que as fez, foi. Não, não, bem, bem, tudo, tudo, não. Mas dê um jeito. Para que, se calhar, até vão fazer um casal completamente feliz, ó. Ah, pois, claro que vamos. Desde que ela nunca mais me apareça à frente do nariz. Oh, Pito, vai a mim, vai a mim. É um conservador do registro civil de certeza absoluta. E da letra, Ludmila, podem descer, faz favor. Residência oficial de Gilberto Felício de Nunes, com vista para o Parque das Nações. Oh, Lúbio, ainda bem que venho. Está tudo pronto para o casamento. E quem é que se vai casar? O que é que se vai casar é? É a Ludmila com o meu vizinho. Faça o favor de avançar, ó. Silvan, se eu parto esta porcaria toda, é? Então faça o favor de recuar. Se a senhora se quer achar melhor, podemos fazer o casamento ali no Vão da Escada, por exemplo. Aqui não vai haver casamento nenhum, é? Não vai haver casamento nenhum. Não, mas não pus, Poblio. Não, mas quem é o senhor? Ai, é o guarda-fato. A violência oficial de Gilberto Felício de Nunes, com vista para o Parque das Nações. Afinal, não era ninguém. E quem é que se vai casar? Diz-me rapidamente, quem é que se vai casar, hein? É, quem é que se vai casar? E este é que é um campeão da luta grego ao avanque? É sim, é uma ternura, não é? É, mas... Eu já te perguntei duas vezes, quem é que se vai casar? Pergunte outra vez, que eu estou a gostar deste balado, que é... Não tem, não tem. Se tu não me respondes, eu arranco-te o cor-strolo pela boca fora, hein? Não sei o que o cor-strolo espalha-se pela casa toda e o cor-strolo espalhado, não é? Mas afinal, vai haver casamento ou não vai, hein? Vai, não, vai, talvez. Não, vai, talvez. O bicho. A bicha está... o bicho, exatamente. É, é, é o bicho, é o bicho, está... Estás calada, mas você não sabe o bicho que eu tenho de cães? Cáscães, nem cáscães, nem estoril, nem carcavelos, nem narres, nem louça, não morda. Não, não, não. Mas nunca viando, nunca viando. Carlinhos, passa por ali que eu vejo a bicha disto. Ah, não, não. Ah, só por aí, só por aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, afinal, sempre é a verdade. Depois aquilo que nós vivemos juntos, depois tudo o que eu dei possível, depois de tudo que eu sofri por si, vai, vai. Com a cada filho, este casamento é só nos papéis. Filho... Ah, é só nos papéis... Afinal, afinal, é verdade. Disseram... Afinal, havia um... Eu mato! Eu juro que eu mato! Não, não! Quem se mata sou eu! Eu é que mato! Mato! Mário mata! E não há nada para ninguém! Não há homens para ninguém! Não há homens para ninguém! Não há nada para ninguém! Não se apanha nessa profissão! Se vocês matem, eu mato o primeiro assim! O primeiro! O primeiro! Somos o primeiro! Oh! 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 Senhor Passos! Quem é que não decidem isso a seguir ao copo de água? Assim sempre morrem com a barriga mais aconchegada! Não! 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 Quem se mata sou eu! O matas-me! Tu matas-me! Se és capaz, tem depuragem! Dá aqui o saco a rolhas! Arranca-me! Arranca-me as engenhas! Tira-me tudo! Tira-me tudo! Tudo! Tudo não! Tudo! Tirem o que quiserem! Já que têm que tirar, vão-me tirar para longe! Depois quem tem que limpar as alcatifas sou eu! Oh! Oh! Senhor Carlinhos! Tira o senhor daí! Trata-me apenas por simplesmente Carlinhos! Oh! Oh! Simplesmente Carlinhos! O... Ah! O... Ah! O... Ah! O... Ah! O senhor vai a conseguir! Isto é uma coisa... É uma obra de caridade que ele quer fazer! Claro! O que é? Não me digam que ele vai se casar com a Cruz Vermelha! É mais ou menos é Cruz Vermelha! Não! Eu não vou em nada disso! Não vou! Não vou! Eu tenho o meu prestígio a defender! Afinal de contas, o que é que as pessoas vão dizer de mim? Afinal... Eu me tive com um homem casado! Ah! Ah! Oh! Pim 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 Pim! Tu vê lá! Vê lá se entendes aquilo que eu te vou dizer! Tu não vês que aquela... aquela moça que está ali... Tem que, se não fizer isto, tem que ir lá para a Rússia e depois a máfia mata a Rá Rá Rá. Mata-me toda, da cabeça às peixes. Se você se casar com ele, eu dou o cabo do canastro ao Vavá. Olha, eu daí lavo as minhas mãos, ó senhor. Eu daqui lavo ao catipo. Vocês ainda não perceberam, não perceberam que eu sou um homem desesperado? Se você se casar com o Vavá, eu dou-lhe o cabo do canastro a ele e dou-lhe o cabo do canastro a si, hein? Não pode ser da capa do cadastro em dó, que a gente está aí sem a desferir. Veja só o que diz. Cadastro, conheces bem, quando há bichas para pôr-la, quantas bichas tens pôr-la? E os cabestres que ele tem? São, 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 são. Ó Pinto, ó Isabel, nós temos de fazer qualquer coisa, pá. Vamos a isso. O que é que vais fazer? Então não disseste que temos de fazer qualquer coisa? Fazer uma tarte de morango, pronto. Ó, ó, ó. Quer dizer, nós estamos a atravessar uma crise muito grande da nossa família e tu queres fazer uma tarte de morango? Mas preferes uma tarte de maçã? Eu quero é que tu te cales. Com canela? É preciso canela para te calares? Não, mas é preciso canela para fazer uma tarte de maçã. Dá-lhe uma canelada, ela só ao contareia que se cala. Cala-te também. Cala-te também, nós temos de arranjar uma solução. Temos de ter uma ideia síncrona, síncrona. Síncrona. Ou síncrona. 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 Espera aí, espera aí. Portanto, se eles não se casam, a Ludmilla tem de voltar para Moscouvo e se volta para Moscouvo a máfia russa mata. E se eles se casam, o guarda-vestido ou o guarda-fato, o que é que ele ganha, quer dizer, quer matar o Vavá, mata-me a mim também. E eu não quero que eu faça cá muita falta, não é? Portanto, nós temos de resolver esta solução que isto é que tem de ser resolvido. Mas eu estou espantado, eu não te conheço. Tu que eras sempre o malandro, o vigarista, o aldabão, o filho da mãe, aquele gajo que até me deve os 8 meses de ordenado em atraso. É verdade? É verdade. É verdade. E tu agora deixaste de ser o malandro, o vigarista, o filho da mãe, o todo poderoso e até vais prescindir, se calhar... Pois, mas não posso, não posso. É prescindir de viver os 8 meses de ordenado em atraso. É realmente a verdade, não é? Eu já estava a achar luxa mais. Esquece. Esquece os ordenados, que isso são trocas, isso não interessa nada. Agora nós temos é que pensar no Vavá e na Lomela. Lomela, Lomela, Lomela. Então pronto. Vá, vá lá, vá lá, vá lá. Não é lá, vá lá. É vá, vá. Vá, vá. Agora como fazes o papel de bonzinho, queres ser bonzinho, eu faço o papel de filha da mãe, não é? E como filha da mãe, eu pergunto o quê que nós temos a ver com o caso da Vavá e Dora de Mela e Dormela. Não, não. É que somos vizinhos. Somos vizinhos. Nós temos sempre que ajudar os vizinhos, não aprendeste isso de miúdo. Ajuda ao vizinho. Ajuda ao vizinho. Sempre miúdo aprendeste. Vá, 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 vá. Ainda vá que não vá que vá, que é nosso vizinho, porque vive aqui há dois dias. Agora a Lomela é uma vizinha de muito longe. Não, não, não. Não, tu estás a ver, Malé. A nossa vizinha Lomela é vizinha de dois passos. Dois passos? De uma escova até aqui são dois passos. Dois passos grandes? Eu sei! Que nesta sitcom eu faço papel de loira burra. Mas? Mas? Mas eu considero-te muito mais loira que... Pois, mas o que é que te leva a dizer essa coisa? Explica-lá ao teu maninho. Por acaso foi o autor que me explicou. Mas hoje eu até vou ter uma ideia muito inteligente. Ok. Avança. Não és tu, filha. Recua, não é? Avança. Avança. Avança para o teu irmão. Desculpa, desculpa. Desculpa. Vai lá, vai lá. Diz lá. Olha, olha. Olha o cérebro. Olha o cérebro e ainda lhe sai para a cabeça. Sobe-lhe a cabeça. Pum! E vai para a vizinha. Oh, ideletozinha. Vê lá. Tem cuidado. Não te esforces muito. Não, não, não. Tenham calma que isto vai sair mesmo aqui uma ideia ótima. Vai lá, vai lá. Sim, porque vai ser uma ideia muito, muito inteligente. Pum! Há horas felizes. Há horas felizes. Há horas felizes. Tem calma. Tem calma. Tem calma. Aquela vai sair de certeza uma ideia inteligente. O cérebro. Aquilo lá tem pai que é cérebro. Como dizia o outro, não é? Diz lá. Diz lá. Vai, calma. O que é que tens a dizer? Vai, diz lá que eu dou-te todo o meu apoio. O que é que tens a dizer? E se fazéssemos uma tarte de ginja? Ainda dizem que vale mais tarte, vale mais tarte do que nunca. Berto, tive uma ideia. Tu também? Mas eu tenho uma vantagem. Qual é? Não sou loiro. Qual é a tua ideia? Explica lá. Ludomila Irina Natasha Alexandrovna aceita casar-se com Luís Adolfo Pulido Vacancy aqui presente? Sim. 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 Luís Adolfo Pulido Vacancy aceita casar-se com Ludomila Irina Natasha Alexandrovna aqui presente? Sim. Ludomila Irina e Luís Adolfo aceitam casar-se com Carlos Lacerotti Silva ali presente? Sim. Sim. Podem escolher as alianças. Calma. Calma. Que a orina é para todos. Claro. Pronto. 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 Eu, como conservador deste registro, vos declaro maridos e mulheres, conforme vocês queiram à vossa maneira, tudo ao nós, tudo ao nós e fé em Deus. Podem beijar a noiva. Pronto. 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 Aplausos Vai, 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 vai. Pai está todo maluco. Está todo maluco para bola. Cada vez há gente mais vareja para bola. Lembram-se do Quinjó? Quinjó, senhor Marino do Quinjó? Esse era doido para bola. Só pensava e respirava futebol. É verdade. E a mulher dele, quando foi ter a criança para a maternidade, sabes que o nome é que ele pôs à criança? O Zé Maradona Figuijardel. Sim, pá, que raiva o nome que ele foi pôr, pá. É verdade, com esse nome a menina vai ter muitos problemas na vida. O Zé Maradona Figuijardel